A nossa equipe de reportagens continua no bairro do Samamapara, só que dessa vez na rua Eduardo Anais. Aqui são vários os problemas de infraestrutura segundo os moradores. Para a gente entender um pouquinho desse dia a dia e dos transtornos causados por esses problemas, a gente vai conversar com esse morador aqui, o Felipe, que vai relatar um pouco de muita coisa que vem acontecendo aqui. Felipe, boa tarde, obrigada pela entrevista. A gente está num ponto onde basicamente um dos principais problemas se concentra. Explica para quem está em casa. Acontece que a situação aqui tem se complicado já faz vários anos, praticamente há seis anos ou mais, que essa situação dessa vala aqui, esse problema com transborda, ela traz um transtorno muito grande para os moradores aqui, já entrou em casas, traz muito lixo, até animais mortos já vêm descendo na correnteza, e até crianças já chegaram a se acidentar no tubo, no cano que está furado, caíram aqui crianças, não foram levadas pela água porque estava seco, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, os moradores não suportam mais, carros já caíram aqui, perderam o pneu, rasgaram o pneu. Então, o que a gente quer é que olhem para nós e façam alguma coisa nesse trecho, que já há muito tempo está nessa situação. Eu, particularmente, tenho uma filha especial, e quando transborda é muito difícil eu trafegar com ela aqui, nesse lugar. Então, os moradores que pedem aqui olhem com carinho para cá, para esse lugar, tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. Ali é o final de uma tubulação, se vocês percebem, logo ali onde estão aquelas plantas, aquelas folhas, tem o final de uma tubulação. O que os moradores querem é que essa tubulação, esse trabalho seja concluído, porque quando chove muito forte, essa água que passa por aqui transborda. Mas aqui, a gente percebe que partes também de tubulações, olha só, já foram quebradas. E a rua, mostra aqui, Franco, por gentileza, essa rua aqui vai chegar mais lá em cima com o final da avenida Nasiazeno Ferreira. Foi uma rua que foi aberta para dar acesso à comunidade da Fazendinha, que fica logo aqui próximo. Então, os moradores reclamam de toda essa situação, já que na rua Eduardo Anais, percebam que ali, olha, também a parte do aterro onde o poste está instalado também está cedendo, por conta de toda a correnteza, a água, o volume de água que passa por aqui ser muito grande. Situação que tem então, né, Felipe, trazido diversos transtornos, como você mencionou. Muito transtorno aqui, porque a gente pede que algo seja feito urgente. Nesses vídeos, gravados por moradores da área, vemos o local praticamente alagado. No momento de chuva forte, a água transborda e invade a rua, como relatou o morador. Além destes problemas, Felipe relata ainda a dificuldade de tráfego na rua. Os buracos espalhados em meio à via também causam transtornos e desconfortos a quem precisa passar pelo local. Na descida, na entrada da rua Eduardo Anais, ali em cima, está uma buraqueira muito feia, os carros passam com cuidado para não bater, crianças de bicicleta, de moto, as pessoas passam com uma dificuldade muito grande, né, então é que algo possa ser feito. Olhem para cá com mais carinho. Tá aí, esse é o relato de apenas um dos vários moradores aqui desta área, da rua Eduardo Anais, desta área aqui do bairro do Samamapara, e como a gente viu nas imagens, são alguns problemas que os moradores pedem, então, a atenção da Secretaria de Infraestrutura do município.